Um incêndio destruiu uma casa em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. O fogo foi provocado por uma criança de 3 anos de idade que estava brincando com um isqueiro. Balança aí, vamos ver. A casa ficou destruída, cheia de trincas e foi interditada pela defesa civil. Parte do telhado caiu. Dos três botijões que ficavam na cozinha, um estava cheio e vazou. Mais combustível para o fogo. Os vidros das janelas e os fios elétricos derreteram. A família perdeu tudo. Sidney estava no trabalho quando foi informado pelos vizinhos do incêndio. A maior preocupação dele era com a filha de 21 anos e os netos de 3 anos e 8 meses que estavam no local. Aí eu já entrei em desespero, né? Já pensei logo nas crianças e... Desculpa. A filha do Sidney estava sozinha em casa com as crianças. Ele me contou que ela tinha amamentado o bebê de 8 meses e acabou pegando no sono. Só acordou com o cheiro da fumaça. O menino de 3 anos teria colocado fogo em um colchão durante uma brincadeira com um isqueiro. Fica um alerta aí, né? Para as mães, para os pais, com esse negócio de isqueiro, fósforo, qualquer objeto perigoso para a criança, né? A mulher conseguiu correr a tempo e salvar as crianças. O pequenininho teve uma pequena queimadura no pé direito, de segundo grau, mas está bem, graças a Deus. E graças aos vizinhos também, né? Que ajudou, rebentou o portão, eles tentaram até apagar o fogo, mas não conseguiu. Ela também voltou e conseguiu soltar o cachorro, que estava preso nos fundos. O cachorro um pouquinho perigoso também, aí os meninos teve que sair, porque senão ele mordia os meninos. Sidney se emociona ao lembrar dos momentos de pânico que a família viveu. Muito triste, muito triste. Vocês moravam aqui há muitos anos? Seis anos. Eles passaram a noite na casa de um parente. O imóvel destruído é alugado. A família espera conseguir ajuda para reconstruir a casa. Como a casa não é minha, a casa é aluguel, a minha preocupação maior é consertar a casa. Vem para entregar para o proprietário. E se alguém puder ajudar ele com dinheiro, eu não quero um centavo. O que eu quero mais é consertar a casa. Então, se alguém puder ajudar ele com material de construção, até meio madeira, porque o teto desabou também, né? É muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado.